Simpatia para você deixar qualquer pessoa desesperada de amor, de saudade, querendo falar com você, mandar mensagem. Ela só vai pensar, só vai ter olhos, pensamentos, sentimentos, vai ficar enlouquecida de paixão e saudade. Não vai entender o que está acontecendo com ela, vai mandar mensagem rapidamente. Ela te liga rapidamente, tá gente? Vai te procurar onde quer que você esteja com essa simpatia. Você está aí querendo falar com alguém, essa pessoa está fria, está distante, é um ser amado, uma ser amada, serve para qualquer pessoa, tá? Meus amores, pode fazer essa simpatia muito simples, rápida de fazer, com poucos ingredientes e você vai mudar os pensamentos dessa pessoa rapidamente para você. Ela vai ficar pensando, vai ficar calma, vai ficar mansa, vai ficar doce, querendo estar com você, tá bom? Pegue um papel branco, sem linha, escreva o nome da pessoa, do fulano, da fulana, do amado. Pode fazer para um amigo, para um parente, para um conhecido que você queira falar, essa pessoa está fria, está distante, né? E não quer falar com você, ela vai ficar pensando desesperadamente em você e vai entrar em contato, vai te procurar. Vai vir doce, mansa, comendo na palma da tua mão, tá? Então faça isso. Escreva o nome da pessoa, não tem o nome completo, coloque três cruzinhas como está aqui, tá bom? Atrás você vai colocar o seu celular, o número do seu WhatsApp, do seu celular, ou você pode colocar o teu endereço, tá bom? Pessoal, escreva aí todas as tuas informações e vai dizendo, fulano, tu vai me ligar rapidamente, vai me procurar, vai ficar doce, vai ficar manso, vai ficar obediente, vai comer na palma da minha mão, vai fazer tudo o que eu quiser, todos os meus desejos, tá? A partir de hoje. E você vai pegar, para amansar e acalmar essa pessoa, um pedaço de algodão, tá bom, gente? Um pedacinho de algodão. O que você vai fazer? Você vai precisar de um potinho ou um copo com pó de café. Não precisa ser usado esse café, tá? Cafézinho antes de ser feito, você pega o pozinho lá, pronto. Vai precisar de um punhadinho de açúcar, aqui eu botei açúcar cristal. Você vai fazer o seguinte, vai colocar o nome da pessoa em cima desse algodão, dizendo, fulano, eu te amanso, tá? Eu te amanso, assim como esse algodão representa o manto de Oxalá, o manto branco de Oxalá, eu te cubro com o manto da paz, para que você fique manso, fique em paz em relação a nós, em relação aos acontecimentos, para que você sinta no seu coração, né, a pureza da paz e você venha me procurar, você entre em contato comigo, você fique doce. Aí você pega o açúcar e coloca por cima dessa pessoa, tá? Dizendo assim como esse açúcar é doce, eu te adosso, fulano de tal. Fala o nome da pessoa, eu te adosso, para que você fique doce, manso, tranquilo comigo. Venha me procurar docinho, mansinho, se for para amor, apaixonado ou apaixonada. E rapidamente, eu ordeno que você mande mensagem para mim. Pode fazer qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua, tá, meus amores? Vai pegar esse papel e vai enrolar para você, como está aqui, ó. Enrole para você, bem esse papel, não tem quantidade de vezes, tudo depende do tamanho do seu algodão. Enrole para você, dizendo, eu te trago imediatamente, fulano. Você vai me procurar desesperado, querendo estar comigo, sentindo minha falta, sentindo desejos por mim. Você vai querer falar comigo. Se essa pessoa é um amigo, tá te devendo, você vai me procurar para me pagar o que me deve, fulano. É um filho, você vai ficar calmo, vai ficar manso, vai ficar doce, obediente, tá? Então, gente, faz da forma que você quiser e para quem você quiser, tá certo, pessoal? Fez isso aqui, você agora vai colocar dentro do pó de café, que é um acelerador, né? Para abrir os portais aí e a sua magia dá muito certo, tá bom? Faça isso, coloque no pó do café, vai deixar isso aqui por sete dias em um local alto que ninguém mexa, só não bote em cima de geladeira, tá? Pode ser nenhum guarda-roupa, nenhuma mesa. Depois que você fez isso, você vai despachar isso aqui em um jardim, em uma plantinha, tá bom, pessoal? Depois de sete dias, tá bom? Beijo de luz, pode repetir quantas vezes você quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!